vou dar uma explicação aqui sobre a questão das bobinas com tape certo então esse grupo aqui é um dois três quatro que é o primeiro grupo que eu coloquei ele é a bobina com tape certo tá vendo que é o tape aqui ó representa os tape que eu tirei né ok bobina auxiliar que é a bobina de tape aqui cadê o começo dela eu comecei ela aqui ó tá o começo certo e vou levando ela nesse sentido anti horário né essa primeira que eu coloquei aqui ela tá na posição de u na segunda que vai por um x u e x então seguindo isso aqui como padrão né para colocação das bobinas o começo dela aqui vai aqui tá o fim dela ó e tal fim o fim dela vai capacetou e aqui tava vendo trabalho aonde é que tá o começo dela na frente né do começo da bobina auxiliar tá vendo bem na frente na frente que eu me refiro não é na frente nessa segunda bobina mas na mesma bobina aqui né mas só que ela está no começo tá no começo aqui no na frente dela nessa posição aqui fechamento dela vai ficar ó que já tem já uma primeira velocidade a segunda vamos desconsiderar assim mas tanto faz a primeira e a segunda e a terceira começo com começo formato terceiro começo com começo você vê que eu comecei a de trabalho na frente né pegando a primeira bobina e a segunda bobina ó entre a primeira e a segunda certo que a primeira bobina que coloquei foi essa né ó a bobina de auxiliar aqui tá a segunda bobina auxiliar e aí vai rodar no sentido horário nessa posição aqui agora vamos pro sentido anti horário vamos dizer que esse sentido aqui seja a bobina do malho do mal não do do rio do arno aqueles que tem um cabo para trás e agora vamos dizer que eu quero um cabo para frente o que é que vai mudar o capacitor aqui ó você vê que o capacitor sozinho tá no final da bobina auxiliar e o capacitorinha tá no final da bobina de trabalho e vamos pra outra aqui ó é a mesma coisa ó mantenha o mesmo padrão no sentido da colocação da bobina agora quando eu vou colocar agora a segunda bobina de trabalho eu já mudo o fechamento vai ser o mesmo a posição dos capacitors vai ser o mesmo mas aonde eu vou começar a bobina vai ser diferente entendeu vai ser diferente ó observa agora aqui ó aqui está a bobina auxiliar né o começo dela aqui ó tá vendo aqui o terminal fica pro meu lado esquerdo posição U né posição U tá aqui e eu vou dar o sentido anti horário também aqui tá aqui tá o começo dela né e aqui tá o fim dela aqui ó e tá o fim e agora moral do negócio aonde eu vou começar agora a bobina de trabalho ó atrás do começo tá vendo aqui ó atrás do começo da bobina auxiliar ó aqui tá o tempo também ó meio jeito da outra ó aí vamos dizer que aqui tem a primeira e segunda velocidade vou já mostrar onde é que fica terceiro ó aí aqui tá o começo da bobina de trabalho agora onde é que não tá agora o começo ó né você vê que tá entre o fim da auxiliar e o começo da auxiliar você já tá pegando entre vamos dizer assim ó tá pegando aqui ó entra essa bobina aqui ó entrando aqui ó aqui não tem nem nada aqui de fio e é começando aqui ó ou seja atrás do começo o entendeu atrás do começo da bobina auxiliar Então aqui os cabos vão ficar pra frente A outra que eu fiz aqui Você vê que eu comecei A bobina de trabalho eu comecei na frente E aqui já comecei A bobina de trabalho eu comecei atrás Atrás da bobina Do começo da auxiliar Então Primeira velocidade Segunda, terceira Eu vou fechar do mesmo jeito da outra Começo Forma terceira velocidade Capastolinha Vai ficar aqui Na bobina de trabalho O capastolinha Aqui a bobina de trabalho E aqui é o capastol normal No final da bobina Na bobina auxiliar Só muda a posição onde você vai começar A bobina de trabalho Certo? Então vamos seguir isso aqui como se fosse um padrão Se eu mudar pra colocar A primeira bobina de trabalho Aí já muda A colocação da outra bobina Ok? Ok